TALORIBA! Xogote, perdidos no planeta Terra Hoje, Xô, Gó e Ote descobriram uma marcha de formiguinhas Ficaram surpresos, pois as formiguinhas eram um tipo de amiguinhas que eles ainda não conheciam na ilha Elas caminhavam e carregavam alimentos para o formigueiro Daí eles pensaram Será que as formiguinhas vão dar uma festa? Será? Vamos ter que ir lá para conferir Eles acionaram seus relógios mágicos e desapareceram Aparecendo de novo já dentro do formigueiro, dentro da festa Hoje, Doura Formiguinha vai fazer uma festinha Vai ter pipoca, cachorro quente, batata e fita e muita gente Hoje vai ser divertido, uma festa diferente Vai ter hambúrguer o dia inteiro, algodão doce e brigadeiro Hoje, Doura Formiguinha vai fazer uma festinha Vai ter pipoca, cachorro quente, batata e fita e muita gente Hoje vai ser divertido, uma festa diferente Vai ter hambúrguer o dia inteiro, algodão doce e brigadeiro A festa das formiguinhas estava muito divertida A festa das formiguinhas estava muito divertida Todos dançavam pra valer Vamos dançar, aproveitar, vamos cantar Doura Formiguinha vai fazer uma festinha Vai ter pipoca, cachorro quente, batata e fita e muita gente Hoje vai ser divertido, uma festa diferente Vai ter hambúrguer o dia inteiro, algodão doce e brigadeiro Hoje, Doura Formiguinha vai fazer uma festinha Hoje, Doura Formiguinha vai fazer uma festinha Vai ter pipoca, cachorro quente, batata e fita e muita gente Hoje vai ser divertido, uma festa diferente Vai ter hambúrguer o dia inteiro, algodão doce e brigadeiro Vamos dançar, aproveitar, vamos cantar Lá 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri